Espera por mim, assim que eu chegar, vamos... Quantas vezes eu já fiquei perto de pegar os Miraculous da Ladybug e do Cash Noir? Voltando ao passado, vou poder me antecipar às ações deles e roubar as joias mágicas quando estiverem mais fracos, ou quando estiveram mais fracos. Gabriel, talvez tenha outra solução. Hã? Nu, nu, flop! Meta-malforze dupla! Acho que descobri como o monarque conseguiu roubar os Miraculous.